Cidinho Boa noite, Léo Boa noite, Cipolleta, tudo bom? Tudo bem, tudo jóia Pronto Eu vou conversar um pouco sobre a Cordeiro Clássica Que é um trabalho, que era um sonho nosso Que começou em agosto de 2016 E que estamos aí na luta até hoje No começo, eu procurei até o Léo Para nos ajudar lá nos cortes Para nos ensinar a fazer aquele famoso carré francês E os outros cortes Léo foi um dos primeiros incentivadores Para que nós começássemos a Cordeiro Clássica E eu agradeço muito ao trabalho dele Que ele ajudou muito a gente E quando nós começamos Eu sou criador de Cordeiro de Elite Do Cordeiro Dorper PO, que é o Rebanho LCB Desde 2008 E nós fazemos um trabalho com a seleção de Dorper Como vocês também da Interlagos O Goxá também, né? E o Léo E nós víamos que a cadeia da Elite Para ir para frente, ela precisava da... Tinha que ter a carne Porque sem o produtor de carne Não tem uma proposta Para o Cordeiro de Elite Para fazer animal de genética Então, nós aqui, em nosso estado Nós tínhamos um grande problema Porque o Léo sabe muito bem disso Que passou em cinco anos Um abatedouro que existia aqui no nosso estado Que foi fechado pelo governo do estado E não tinha como nós vendermos carne ovina Nem ovina, nem suína, nem caprina Porque nenhum dos abatedouros do nosso estado Abatiam pequenos animais E o Léo foi um dos prejudicados disso, né, Léo? No começo lá, quando você tinha a Montone E sentiu isso na pele, né? Mas, graças a Deus Foi aberto um abatedouro Foi reaberto pelo Aliminar da Justiça E logo mais surgiu outro abatedouro Em Arapiraca, o Cia, né? E, então, nós temos esses Hoje, aqui no estado Nós temos esses dois abatedouros E estamos agora caminhando Estamos na reta final Com o pessoal da Marfrig Que é outro abatedouro De animais de grande porte Que eles estão fazendo Em uma cidade aqui vizinha a nós Aqui em Maceió Que está fazendo um abatedouro com Cif Inclusive, eles já abriram Até a graxaria Agora E já estão encaminhando Se Deus quiser Em janeiro de 2022 Já estamos tocando o abate Com Cif E isso vai engrandecer muito A cadeia da alvinocultura Aqui no nosso estado Certo? Então, quando eu Quando eu reabriu Esse abatedouro com a Aliminar Eu digo Rapaz, eu vou ter que correr atrás Vou ver como é que eu faço Eu tenho que abrir Essa casa de carnes E tem que ser Uma casa de carne Voltada para o Cordeiro Então, eu procurei Alguns amigos Que eram da ADAL Aqui, um órgão Que é fiscalizador Do estado E Com muito bate-papo Muito bate-papo Ele disse assim Vamos começar pequeno Vamos começar como um açougue Por que como um açougue? Porque Quando você abre O seu estabelecimento Como um açougue Você A fiscalização É a vigilância sanitária Do estado Ou do município Certo? E foi isso que nós Nós fazemos até hoje Hoje a Cordeiro Clás É um açougue Especializado Em cortes de carne De cordeiro Vendemos outras carnes Mas O nosso foco principal É o cordeiro Então No começo Nós sentimos Uma dificuldade muito grande Com carcaça Para conseguir aquela carcaça Com qualidade Porque todo mundo Tinha Aquele negócio Do cordeiro Vinha de todo jeito O que mais existia Era a gente querendo vender Para a nossa loja E mais não tinha Qualidade de carcaça Dos animais Para eu ter aquele padrão E graças a Deus Eu comecei aos poucos Eu ia Eu cheguei Eu tenho Nós temos Nós temos um caminhão Boiadeiro E Às vezes eu mandava Esse caminhão E eu mesmo ia No começo Eu mesmo ia Ia com um motorista Que é meu funcionário Desde o rebanho LCB Quando começamos Em 2008 E ele A gente abria O produtor Ficava a ver Surpreso Porque às vezes Ele estava com um lote De 50 60 100 animais E nós abríamos Boca por boca De cada animal Para olhar A dentição Então eles ficavam Alarmados Por que disso Então A cultura do cordeiro Não tinha Era aquele carneiro Mais velho Então o animal Eu fui cada vez Mais exigente Quando o animal Começava A abrir o dente Para cair O dente de leite Para fazer a primeira muda Eu já descartava Aqueles animais Eles ficavam Rapaz O animal ainda nem Formou a primeira muda Eu digo É mais que a muda O sabor da carne Então para cordeiro Clé não dá E eu fui botando Na cabeça desse pessoal Que nós somos Parceiros Então se Eu botar Uma carne de cordeiro Que o meu cliente Final Ele for levar Para casa Que meus clientes Hoje A maioria são clientes Classe A A mais Então São pessoas viajadas Pessoas que conhecem O verdadeiro Sabor do cordeiro Então se eu Colocar um cordeiro Com ranço Dentro De lá Dos meus freezers Eu Com esse jeito Começa Você sabe Que um cliente Insatisfeito Começa A Prejudicar a cadeia Então eu digo Se eu botar Um cordeiro Com ranço Dentro dos meus freezers A gente vai Quebrar uma cadeia Não vai quebrar A cordeiro Cléz Vai quebrar Todos nós Todos nós Estamos fazendo o trabalho E temos que melhorar Sempre Para ter sempre Qualidade desse cordeiro E fui devagarzinho E Graças a Deus Hoje eu consegui Um parceiro forte Que é o Até o Léo Fez uma live com ele Que é o Nandinho E hoje Eu estou mais Despreocupado Porque Hoje o Nandinho É quem faz Todas as Todas as nossas Compras Da cordeiro Cléz Todos os clientes Os produtores Que querem vender Para a nossa loja Eu digo Não Tranquilo Agora O nosso comprador É o Nandinho Aí passa o contato Do Nandinho Ele entra em contato O Nandinho Vai atrás do cordeiro Para saber para quê Porque com isso Pelo menos Nós conseguimos Regularizar O padrão Da carcaça Que nós colocamos Na nossa loja Então Graças a Deus As coisas estão Caminhando bem Estamos aqui na luta Eu vou sempre Nessa produção Nessa briga Para conseguir O cordeiro O bom cordeiro Uma boa carcaça Hoje tenho Dentro da loja Hoje O meu filho Que toma conta Dessa parte Do Instagram Toma conta Dessa parte De vendas Hoje está Se mostrando Um monstro Nas vendas Quer dizer Engajou mesmo O que é A cordeiro Cléz Ele hoje é o homem Da cordeiro Cléz E tem A minha esposa Que é quem Toma conta De toda a produção Desde os cortes Do cordeiro Até um novo nicho Que nós colocamos Na cordeiro Cléz Que é o nosso bistrô Hoje a cordeiro Cléz De quinta a domingo Nós temos um bistrô Que é 100% cordeiro Nós servimos um cordeiro Que fazemos um cardápio variado Não temos cardápio fixo É um cardápio Que nós lançamos No Instagram A partir da quinta-feira E sempre com pratos diferentes Para mostrar a diversidade Da carne do cordeiro Então isso é um pouco Da história da cordeiro Cléz Passa aí as palavras Meu amigo aí Cipuleta Boa noite pessoal Boa noite a todos Quem está assistindo A gente aí de casa Queria agradecer ao Léo Pelo convite Em participar da live Em estar aqui Representando A Interlagos Gourmet Mas acima de tudo Acabou a Interlagos A nossa história na carne É um pouco mais recente Nós começamos aí No final de 2018 Nós vimos como Um nicho de mercado A ser explorado Porque Vocês como produtores Assim como nós De animais de elite Como qualquer rebanho Nós temos aquela taxa De descarte Que são aqueles animais Que não servem Para o programa De melhoramento Não vão servir Como machos comerciais E esses animais Esses cordeiros Antigamente Nós vendíamos Ao frigorífico E vendemos lá Um lote Dois lotes Cinco lotes E começamos a perceber Que aquilo tinha Uma liquidez Muito grande Que tudo Que a gente Produzisse Ali o frigorífico Iria comprar E nós Tínhamos E temos Um número grande De receptores De ovelhas Ali 400, 500 matrizes Que a gente usa Nos trabalhos De transferência De embriões Durante o ano E muitas vezes Parte dessas matrizes Ficavam vazias Quase que Oito meses Dez meses Um ano Então Por que não usar Essas matrizes Não produzir cordeiros Neste meio tempo Que elas estão vazias E começamos A aumentar Essa produção Até que chegou Um ponto Que a gente falou Vamos Vamos criar Nossa marca Interlagos Vamos vender O nosso cordeiro Com o padrão De qualidade Que a gente Busca Que a gente Acredita Ser o melhor Ser um produto Diferenciado E assim começou Lá no final De 2018 Quando nós fizemos O primeiro abate Para Interlagos Gourmet E desde então A gente vem Aprendendo É um É um ramo Que a gente Para a gente Ainda era novidade Então a gente Tem aprendido A cada dia E assim Acho Acredito Estamos no caminho Certo Pelo feedback Dos compradores Pela Pela fidelidade Dos clientes Principalmente Então tem Clientes que estão Com a gente Desde o início E a gente Sempre procurando Manter o padrão Que eu acho Que isso é fundamental E buscando Crescer Evoluir Até chegar A um ponto A gente conseguir Estar distribuindo Para o Brasil O Brasil todo Hoje a gente Atende Basicamente Só São Paulo Aqui A região De Campinas Interior Mas o projeto É para Para expandir Essas Fronteiras E começar A atender Outros estados Também Inclusive Antes mesmo Da gente Começar A surgir A Interlagos Gourmet Eu tive a oportunidade De conhecer O Cordeiro Clás Tenho fotos Do local Lá logo O Sidney Já estava Com açougue Há algum tempo Mas tenho foto Lá da sala De desossa De tudo Tirei foto De tudo E serviu Como ideias Também Para a gente Desenvolver A nossa aqui Então ele foi Uma das referências Para Acho que eu nunca Contei isso Para ele Mas estou Estou abrindo Agora Que foi Uma das Satisfação Grande Uma das pessoas Que a gente Se esperou Para iniciar Esse projeto Esse Que vocês falaram Eu Trabalhei Na Secretaria Da Agricultura E Na época A gente Falava Sobre esse modelo Já De Uma empresa Captadora De Cordeiro Para determinar De nada Região Principalmente Para Rebanhos Pequenos Que não Tinham Condições De atender Grandes Frigoríficos Que era o que Os grandes Frigoríficos Queriam Chegar Com um caminhão Grande De determinada Região Encher um caminhão De 200 animais Para transportar Como aqui em Alagoas É muito Puroverizado Quando a gente Divide A quantidade De ovinos De Alagoas Que é pouco Mais de 200 mil Pela quantidade De fazendas Que no cadastro Dadeal Informam Que tem Ovinos Dá menos De 20 Cabeças Por fazenda Então imagine Como é Puroverizado O rebanho De Alagoas Então para fazer Esse trabalho Praticamente O Sidney Ia passar a vida Catão de cordeiro Ele não ia Tomar conta Da loja Ele ia ficar No pinga-pinga Então é Esse sistema Que o Sidney Utiliza É um sistema Que eu considero Uma grande alternativa Para as regiões Aqui do Nordeste Principalmente Que é formado De pequenas propriedades Que é Um centro de captação Que no caso Do Sidney É o Nandinho Menino jovem Começou Tem quatro anos Né Sidney Que ele começou Acho que tem quatro anos Que ele começou Mais ou menos isso Ele falou aqui Na live O Nandinho jovem O Sidney Confiou nele Aportou Na pessoa Ele também Ele Comecei para todo mundo Eu não falo Com o seu Sidney Porque se não fosse ele Eu não estava aqui Criando cordeiro Então assim Foi feito Como uma Unidade de De captação Do rebanho Então Ele está lá Muito bem localizado No sertão de Alagoas Ele está Ele vai buscar Produtores de Pernambuco Produtores de Alagoas No começo Ele sofreu muito também Eu conheço a história dele Porque eu passei Pelo que ele passou O Nandinho Ia nas feiras comprar De 200 animais Na feira Ele comprava cinco Ele disse lá Eu chegava lá Se eu comprava cinco Eu era conhecido Como dentista de carneiro Porque eu fazia isso Que o Sidney fazia Eu abria a boca com boca Ah, o doutor É dentista de carneiro Entendeu? Por quê? Porque no começo Você pedir para um cara Lhe vender um cordeiro Era quase uma ofensa Para eles Porque ele achava Que você estava Querendo roubar ele Você é doido Vou vender um burreiro Que dessa aí Vou perder dinheiro Você quer me roubar Então no começo Aqui no Nordeste Era ofensivo Você chegar para um produtor E dizer que comprava Os animais jovens dele Ele achava Que você estava tentando roubar Porque na cabeça dele Na mentalidade dele Só se via para vender Animais de um ano e meio Dois anos Com setenta quilos Sessenta Oitenta quilos De pé Animais de quase dois anos Castrado E um animal bem mais velho Ele não entendia Que tempo é dinheiro Ele não conseguia fazer essa conta É melhor vender um burreirinho De trezentos reais hoje Do que vender um seiscentos Daqui a dois anos Ele não conseguia fazer essa conta Não está fazendo a conta De quanto o animal comeu Quanto que já custou para ele Exatamente E como o pessoal do Sertão Tem o hábito Acho que Quem aqui está ouvindo a gente Tem muita gente do Sertão Vou até abrir os comentários Para eles Poderem participar Tem muita gente do Sertão Que acompanha a gente Eles sabem dessa jornalidade Então o animal engorda Até certo ponto Por conta que a gente sabe Que no Sertão Na época das águas Tem praticamente ração O pasto dele São leguminosas E variedade incrível De plantas que nascem no Sertão Que são excelentes fontes Proteica e energética Para os animais Então eles engordam Quando a caposta sabe O sabor da carne O sabor da carne Fica espetacular Fica espetacular Então, Cid Nessa época Quando chega nesse fruto Eles teriam que vender O cordeiro está pronto para venda Aí ele não vende Porque quer vender Ele mais velho Aí passa pelo verão O animal emagrece Só fica com a grade Estou falando do básico De quem não tem tecnologia Que não consegue estocar alimento Que não tem uma palma de reserva Quem não tem uma silagem Mas quem não tem Ele emagrece Aí no outro ano Ele vai começar a recuperar Para chegar no ponto De abate Ou seja O animal ficou De um ano para o outro Emagrecendo O efeito sanfona Que isso Para muitos sertanejos Quando eu converso Como eu atendi o Sertão Eles diziam Mas doutor Isso eu não faço conta Eu solto aqui E prendo Quando eu quero vender Eu tiver gordo Eu mato Então ele não tinha Essa programação Então quando eu comecei A atender Eu tinha essa dificuldade Eu na região O cara queria que eu fosse viajar Queria que eu fosse viajar lá Para buscar cinco cordeiros Dele gordo Não Só tem os cinco gordo Então Essa dinâmica Que o Sintem tem De ter Uma rede de fornecedores Que todos eles afunilam Para uma pessoa De confiança dele Que no caso É o Nandinho É Fernando Ferreira O nome dele É confinamento NF Quando eu fui lá No final do ano passado Para gravar Uns vídeos lá com ele Ele estava com quase 400 animais confinados Ele começou um dia desse Confinando 20 e 30 Quer dizer Ele disse Doutor Eu já estou me preparando Para aumentar a área Para caber mais animais Que não está cabendo Então imagine só O cara começou com 20 e 30 Passou para 50 60 e 80 Hoje no final do ano Estava com quase 400 animais confinados E com planejamento E claro Com perseverança Que é aquela velha história Não tem o pulo do gato Para isso Confinar cordeiro Não é uma mágica Então você tem que Realmente criar Ele hoje Ajusta a ração Dieta Tem época que tem A bolacha Tem época que não tem Porque a bolacha Diminui a produção Falta para ele Ele já tem outra dieta Pronta Engatilhada Então ele tem Todo mundo para aqui Quando chega aí O Cidinho passou Pelo que eu passei No começo O Cidinho tem um bistrô Me digam você Como é que ele vai servir Um pernil de um quilo Em uma mesa E um pernil de um quilo e meio Em outra mesa O cara que chega lá Quando vê o pernil de um quilo e meio O Cidinho me arruma um irmão Daquilo ali De um quilo e meio A outra perna De um quilo e meio Essa de um quilo Eu não quero não Então a padronização É algo muito difícil Que aqui no Cordeiro Que aqui no Nordeste Já tem muita gente Entendendo isso Muita gente Você anda nas feiras Já tem gente Até fazendo lotezinho Porque chama atenção de venda O Nandinho disse Quando ele chega Hoje na feira Os caras já levantam a mão Olha o menino Dos burreiros pequenos Eu tenho Eu tenho Ficou conhecido Então quando ele chega Os caras eu tenho Do seu Do seu eu tenho Ele vai Chega lá Por redinho apartado Ele não compra De mais de 18 quilos Para baixo Porque demora muito Dentro do confinamento dele Então ele não faz esse trabalho Então essa cadeia funciona Aqui em Alagoas Tem três lojas Que fazem esse trabalho O Cidinho é o pioneiro Dos que começaram aqui antes O pioneiro em Alagoas Foi o doutor Adilson Maia Ele hoje É uma referência para a gente Novo no futuro É um grande estimulador Foi durante muitos anos Presidente nacional Da... Da Câmara Setorial Da Ovinocultura Ele foi um dos fundadores Da Câmara Setorial Da Ovinocultura Promoveu muitos eventos Para estimular a Ovinocultura Teve a Adumaia E não continuou com ela Por vários problemas Entre eles Não tem matança Eu fechei a minha empresa Em pleno funcionamento Eu já estava com processamento De 80 a 100 animais por semana Quando a gente fechou A Montone Simplesmente porque fecharam No mesmo ano 100% dos matadores De Alagoas Só ficaram funcionando Os matadores De bovinos E isso inviabilizou A minha empresa Porque o crédito Para levar Para a Sergico Para a Bahia Era mais caro Do que o Cordeiro Então inviabilizou O negócio Na minha empresa Naquela época Foi quando o Cidinho Retornou Já processando Primeiramente Com o matador Que voltou para eliminar Ele passou Três anos fechado Eu acho Ele voltou para eliminar E hoje tem Um com o CIE Que é um matador Grande aqui em Alagoas Um matador Que fica no centro Do estado Muito bem posicionado Porque já é caminho Das carcaças A carcaça vem Do sertão Para em Arapiraca Aqui é a Grécia Os animais são abatidos E o matador Entrega aqui em Maceió Ou em outras lojas Que tem aqui Na verdade Tem quatro lojas Aqui grandes Que fazem esse trabalho Que o Cidinho faz O Cidinho Das que começaram E o Cidinho tem um diferencial Que eu sempre falo Para todo mundo Que ele tem uma mágica lá Que é a esposa dele Ela cozinha divinamente Todos os pratos Que ela faz São destaque Na Cordeiro Clésio Todo mundo Que a gente recomenda Para Cordeiro Clésio Elogia A diversidade E o zelo Que ele tem Com os pratos A questão Do processamento A questão Do processamento A gente sempre fala muito Discuti muito Com o Cidinho Na época A padronização Né Cidinho Dos cortes Que era muito difícil Hoje ele já tem Uma facilidade Em relação a isso Tem Mas isso a gente só conseguiu Justamente Por causa desse trabalho Desse garimpos Que a gente foi fazendo E hoje a gente tem Esse fornecedor Que nos fornece Já De todos os outros parceiros Que a Cordeiro Clésio tem Então nós preferimos Centralizar nele Para dar esse acabamento Do Cordeiro Então hoje o Nandinho Ele não vai Raramente ele vai Em feira Entendeu, Léo? Hoje a gente já tem Grandes criadores Aqui no estado E raramente É que ele pega Ali numa região Que chama Ali de Pernambuco Raramente ele pega Geralmente 100% Do nosso Cordeiro Hoje, Léo Eu faço questão De dizer que é alagoano Entendeu? Então naquela época Que eu preciso pegar fora É justamente aquela época De Natal Ano Novo As festas, né? Porque aos poucos A carne do Cordeiro Está caindo Nas graças Do alagoano Então o pessoal Está gostando muito Da carne do Cordeiro Por causa Da Cordeiro Clés Por causa De Cordeiro Por causa Da Cordeiro São Francisco São excelentes lojas Aqui também Em nosso estado Que nós fazemos Um trabalho Voltado Para o verdadeiro Cordeiro Então está indo Então a gente faz questão De Com esses pratos Que nós fazemos aqui Mostrar à dona de casa Que o Cordeiro Pode ser A carne do dia a dia Entendeu? Tirar aquele negócio Porque o grande problema Do Cordeiro hoje É a mentalidade De ser uma carne Sazional Carne de festas E não é isso Quer dizer O Cordeiro você tem Desde um guisado Um guisado muito bem feito Que é o cozido, né? Ele muito bem feito Até um corte mais nobre Que é o carré francês, né? Então, hoje nós temos Nós temos essa diversidade Todinha no Cordeiro Que procuramos fazer Receitas diferentes Receitas voltadas mais Para a dona de casa Aquela comida caseira boa Né? E também para mostrar isso Da carne do dia a dia Do Cordeiro Então, esse garimpozinho Que a gente vem fazendo Graças a Deus Está dando certo E está aumentando Cada vez mais A procura pelo Cordeiro Tanto é que Nessa pandemia No começo dessa pandemia Nós tivemos um problema Muito sério Para conseguir Cordeiro Faltando Cordeiro, né? E eu acho que isso Deve ser no Brasil todo O Spoleta deve ter Passado por esse sufoco A carne do ovinho Aumentou muito Como a carne do... Né? Como a carcaça A carcaça era um preço Essa carcaça aumentou Quase 10 reais Nessa pandemia O preço da carcaça Então, para nós Que fazemos a cadeia final É muito complicado Para a gente Porque quando nós vamos Temos que repassar Esse preço Então, quando a gente Vai repassar esse preço O valor fica muito alto Né, Léo? Então, quer dizer O pessoal olha muito Para um carré francês Mas o que é o carré francês? O carré francês Representa 2% Da carcaça do animal Entendeu? É o mínimo Então, é um corte Que é nove É um corte Que geralmente Está em média De 106 a 115 reais Por quilo Do carré francês Aqui no estado Mas só que Nós temos um gargalo Muito grande Que é a perda Do cordeiro Que é o guisado Então, você Para vender o guisado O guisado tem muito osso Então, o nosso guisado Na cordeiro clés É paleta E pescoço Hoje se resume Para a lei do pescoço Que a gente conseguiu Para baixar o custo Mas hoje é uma carne Que você ainda vende No preço baixo No preço Hoje o guisado Na cordeiro clés É uma média De 33 reais Por quilo A gente já faz Os pacotinhos Tudo embalados a vácuo Tudo certinho Mas o cordeiro Dá muito guisado Então, a gente tem que procurar Restaurantes A gente tem que procurar Os hotéis Para evacuar Essas carnes Eu me assustei Nessa pandemia Porque com o fechamento Dos hotéis Eu cheguei na Câmara Fria Minha esposa me chamou Um dia Disse assim Meu filho, venha ver aqui Dentro da Câmara Fria Para olhar na Câmara Fria Eu tinha 17 caixas de guisado Então, ou seja Toda semana Eu tinha que abater meus cordeiros Porque nós hoje Abatemos uma média De 40 cordeiros por semana Para a nossa loja E o nosso guisado Era destinado Vamos dizer assim 70% do nosso guisado Era destinado A uns hotéis Aqui no nosso estado E os hotéis fechados Ficamos com esse problema Aí, com isso A gente começou A fazer promoções Começou a fazer Do nosso guisado Lançar ele temperado O guisado gourmet Que a gente chama E fazer também O guisado pronto Já cozido Para entregar A pessoa No sistema Hoje Pegue leve E graças a Deus Que voltou agora O bistrô Funcionando às mesas Então, se nós Empresários De um ramo Da alvina cultura No setor de carne Não fizermos Esse Agregar Esses diferenciais Que hoje Graças a Deus Nós conseguimos Agregar na Cordeiro Pless Com a linha Gourmet Com a linha Dos temperados Fica muito difícil Você conseguir Pagar as contas Só com os cortes Do cordeiro Porque os cortes Do cordeiro O pessoal Quando vem em cima Só vem em cima Dos cortes novos Só vem em cima Da picanha Só vem em cima Do carré francês Só vem em cima Do carré jote Da costelinha Mas o que pesa muito É o que se chama Paleta e pernil E se nós não Você falou um negócio aí Você falou um negócio aí Você está vendendo a 33 O quilo do guisado Com certeza ele está no vermelho Exatamente Com certeza Eu tenho um isolado A produção dele é maior Do que a gente tem Aí como eu faço Eu faço Eu agrego um valor a mais No temperado No temperado E agrego um valor a mais No cozido Entendeu? Então isso é que a gente Tem que fazer Isso A Interlagos Gourmet Ela só entrega Só os cortes Ou já está Também faz Eventos Porque eu vejo Foto de eventos Vocês participando Sim Deixa eu só aproveitando O comentário do Sidney É engraçado como De região para região A gente tem uma demanda maior Por determinados cortes Por exemplo A paleta aqui em São Paulo É um corte que se vende Tão bem quanto o carré francês A demanda por paleta É enorme O carré francês É aquele famoso corte Que a gente diz Que se vende sozinho Você não precisa divulgar O carré francês Porque sempre vai ter A demanda por ele Mas é o que o Sidney falou Representa ali É um quilo De uma carcaça De 20 quilos Então A gente tem que realmente Procurar meios De dar saída Em todos os cortes O pescoço e a paleta Aqui em São Paulo São cortes que se vende bastante Já a pernil Aqui vai todo utilizado Então E aqui a gente ainda consegue Um bom valor agregado Neles Mas aí temos dificuldades Em outros cortes É o caso da costela O próprio pernil Que Embora a gente Tenha um volume de venda Legal Mas ainda É um corte Que pesa muito No percentual Da carcaça Acaba sempre Tendo um pouco mais Em estoque Mas é interessante isso Porque Aí você pega Por exemplo No sul do Brasil O carré francês Não é o predileto Ele não Não é a primeira opção Lá do 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 gaúcho Tem outros cortes Que estão sempre Como Sempre à frente O carré francês Fica em segundo plano O meu favorito Não é o carré francês É o carré short Cidinho já sabe Quando eu ligo pra ele Cidinho separa Daquele que eu gosto Ele separa O tamanhinho Do que eu gosto Ele é empatido Isso Inclusive Na Cordeiro Clé Nós servimos o carré Na brasa E o carré Que nós usamos É o carré short Né Eu acho ele Muito mais macio Eu já sou Eu sou fã Do Tibone Pra mim O Tibone É um corte Fantástico Ele Extremamente Macio Saboroso É Aqui nós não fazemos Esse poleto Tibone Porque não teve Tanta saída No Tibone Aqui nós desossamos E tiramos O filé mignon E o contra filé Né Que nós chamamos De cela A cela do Cordeiro E graças a Deus Vende tudo O que produz Vende É Já o Tibone Não saía Então tem cortes Como você falou Muitos cortes Vendem bem E aqui não E às vezes O contrário Exato Quando eu processava Quando eu processava Só tinha Comprador de paleta Era o restaurante Franceses Eles faziam a paleta Que é um prato Que é um prato fundoso Na França A paleta de Cordeiro E aqui em Maceió Tem restaurante francês E eles Encomendavam para a gente As paletas Mas eu fazia Eu fazia Uma paleta O seguinte A gente tem que Quando recebe limão Tem que fazer limonada Né Então como eu comecei Aqui A minha disputa Era meio cruel Sabe Porque Eu via Entregar Produto Com nota fiscal Com cia Embalada Processado Porcionado Do tamanho Que o cliente queria Eu atendia Basicamente Restaurantes E supermercados E eu via A concorrência Chegando Com cadeiro velho E saco de lixo Pegava saco preto Pegava a carne No facão E entregava Então a gente Tinha essa Deslealdade Então na época Eu fiz um trabalho Pesado Com os chefes Dos restaurantes Eu passava Por cima dos compradores Porque ninguém Queria me comprar Porque eu tinha Um carré na época De 70 reais E o carré do cara Era 35 Só que no carré do cara Era do pescoço Até a garupa O carré dele Não era um carré francês Ele cortava Todinho E me entregava Como carré Bisteca no caso Ele não tirava Carré francês Então para eu atender Eu tive que pular Essa barreira Aí a gente Começou a ter contato Com o chefe de cozinha Aqui tem alguns chefes Famosos aqui em Alagoas Dependentados do Brasil A gente começou A fazer eventos Dentro do Acuaba Fazer um evento Com o Jonathan Fazia no Picuí Fazia no Com o Breno e o Dedé Lá no Maritoniette Então os grandes restaurantes A gente foi assim Meio que pulando O comprador Para poder entregar Realmente Olha aqui É cordeiro Não estou lhe entregando Carneiro Até quebrar essa barreira Eu sofri um bocado Aqui Fiquei no vermelho Até depois que A gente Graças a Deus Entrou no restaurante No supermercado famoso Aqui que é o Palato Que é um supermercado Tipo AA Como é o grupo do Sidinho Quando a gente caiu lá Aí a marca da gente Disse não Foi aprovado pelo supermercado O melhor supermercado De elite Aqui em Alagoas Então a marca Aí não teve mais Problema de comparação O cara chegava lá Via que o Palato Estava utilizando O chefe de cozinha Utilizava Então a gente teve Essa dificuldade no começo Depois de lancho E eu tinha sempre Essa preocupação Quando eu comprava Eu tinha um problema sério Porque eu dava uma viagem De 100 quilômetros 150 quilômetros Eu fui bater na Bahia 800 quilômetros Para comprar Mas a gente comprava Muito aqui 150 quilômetros Eu me lembro bem E quando eu ia comprar lá O cara só vendia Às vezes quando você queria Fazer uma compra grande O confinamento Ficava lá Com o nosso no LCB É Chegou da Bahia Um caminhão de 150 animais Descarregou no LCB E eu tenho que matar Em duas semanas Porque Esse dia cobrava hospedagem Que é lógico Que é justo Porque é um negócio Só que Eu tinha que matar Em duas semanas Eu comprava 150 vistas Era 75 na semana 75 na outra E tinha que dar conta De vender Então quando a gente Viajava para longe Que ia comprar Acontecia muito Com os produtores Não só vendo Se você comprar tudo Tinha ovelha velha Tinha não sei o que Eu ia dizer Olha Não adianta eu comprar Não adianta eu comprar Porque eu não tenho O que fazer com esse animal Eu vou comprar E jogar fora Porque eu não tenho o que fazer Acontecia às vezes De você fazer uma compra E no meio O malandro Que estava de mal velho E passava Quando chegava Que a gente ia para o matadouro Tinha animal no meio Aí esse animal Já tinha o destino Eu tinha um comprador Que comprava carcaça Só que eu perdia dinheiro É Porque eu pagava preço De cordeiro E vendia para o cara Preço de cadeiro Então A gente tinha assim Até ajustar isso A minha dúvida Era na Interlagos Vocês só tem produção própria Ou estão comprando Já tem fornecedores Como é que é? Não, Léo Hoje a gente A nossa produção Não atende Toda demanda Hoje a gente produz É um percentual pequeno Do que é Da nossa demanda Então Nós temos Diversos parceiros Desde Pequenos criadores Que nos entregam Dez cordeiros Quanto Grandes criadores Que nos entregam Sem Nós temos Inclusive Algumas parcerias De fornecer O reprodutor E garantir A compra Desse cordeiro Depois que lá Que cruzou As ovelhas Nasceu Desmamou A gente compra Tanto o cordeiro magro Quanto já terminado E a gente tem Procurado Difundir isso Porque é uma maneira De a gente saber A procedência Saber a genética Que está sendo utilizada E a gente Também confia No resultado No potencial Dessa genética Para produzir Um cordeiro Mais precoce E com isso Até a gente Aproveita Você tinha dito Do Nadinho Que faz Essa compra Dos cordeiros A gente tem Uma parceria Parecida Em Minas Gerais Não é uma pessoa Específica Que sai comprando Mas ele Criou um grupo Lá São vários Pequenos produtores Que através De uma pessoa Que é o Luciano Que organizou Todos esses Pequenos produtores Então a cada 30, 45 dias Ele consegue Montar uma carga Para a gente Às vezes Chegam 8, 10 Produtores Para fechar Uma carga De 120, 130 Cordeiros E aí nós vamos Com o nosso caminhão A gente encontra Num ponto lá Combinado Em comum Geralmente lá No próprio parque De exposições O pessoal se reúne E aí carregamos Todos esses cordeiros E trazemos para São Paulo Então é até um Processo semelhante É uma pessoa Que viu uma maneira De viabilizar Para esse pequeno produtor Às vezes ele não tem Não vai ter lá 50, 100 cordeiros Para fechar uma carga Mas ele tem 10 animais de qualidade O outro tem 5 E assim a gente consegue Fechar ali um lote Para viabilizar Essa compra Essa saída Até Minas Gerais Então a gente tem Isso é muito importante Pode falar A gente tem procurado Fazer incentivar isso Porque Não é porque ele é Um pequeno produtor Que ele não pode criar E não pode ser rentável Então a gente Busca incentivar Principalmente o produtor Incentivar aquela pessoa Que vai Que cria Que tem as suas matrizes Que tem lá O seu reprodutor Então a gente procura Valorizar esse tipo De trabalho Não, isso que você falou É extremamente importante É o que eu sempre falei Com o pessoal Eles só são pequenos Se eles forem só A pessoa só é pequena só Então assim Infelizmente Aqui no Nordeste A gente tem a dificuldade De ter cooperativa Tem até uma brincadeira Que o pessoal fala Que é até certo ponto maldosa Até a cooperativa Do zineiro de cana Quebrou Imagina Pequeno Para mim isso tem nada a ver Eu acho que aqui É mesmo a questão cultural O sul do país Tem uma colonização diferente Totalmente da nossa Tem uma influência europeia lá E na Europa Tem uma cultura diferente Estão divisando muito Essa parte do cooperativismo A nossa aqui Foi um ciclo Completamente diferente O Nordeste A gente disse Que ele é um samba quase A mistura de tantas Outras etnias No mundo E a que Culturalmente De um estado para o outro Muda completamente Você vê assim Tem alguns estados próximos Mas se você for conversar Com uma lagoana De um cearense O sotaque O cara pensa Que é de outro país Então assim A cultura é muito diferente E dificulta Essa questão de juntar É uma lagoa de uma lagoa de uma lagoa